e sem estresse hoje você vai sair daqui com a melhor sensibilidade para m1014 a famosa doze velha de free fire fala aí rapaziada Monster aqui hoje eu vou te mostrar como achar a sense perfeita para m1014 mas antes disso eu tenho um aviso muito importante aqui no canal tem muito mas muito vídeo de sensibilidade e dicas dicas muito importante para melhorar a sua jogabilidade e algumas coisas a mais para não perder essas novidades se inscreve agora porque sem a sua ajuda esse canal é nada sem você nós não somos nada a sua inscrição e o teu like é que nos motiva a continuar a produzir mais e melhor só vídeo de qualidade então se inscreve agora para não perder as novas atualizações muito obrigado muito obrigado vou contar com a tua ajuda se inscreve aí deixa teu like porque sem você eu não sei o que que seria de mim o que que seria de nós o que que seria desse canal a tua ajuda aqui é muito importante agora vamos para o vídeo rapaziada para quem não sabe a m1014 já foi uma das uma das melhores armas de curta distância no free fire mas com o surgimento das novas armas como MP40 a 12 nova e até a UMP a ump estas armas acaba sendo a melhor opção na hora de trocação porque a m1014 a 12 velha espalha muito tiro hoje em dia a arma é mais usado para fazer highlight para postar no Instagram e tem alguns que vão no 4x4 só para estourar o colete blindado do adversário se você é daqueles que só dá peito já está cansado você quer fazer highlight de 12 e não consegue hoje eu vou resolver o teu problema vou te mostrar alguns erinhos que você comete quando tenta subir a mira de m1014 eu vou te ensinar como ajustar a sua sensibilidade e para facilitar a sua jogabilidade também um dos erros que muitas pessoas cometem ao subir a mira de 12 é colocar a mira no peito do adversário tentar puxar para cima rapaziada sabemos que isso é muito difícil quando a mira cola e gruda no peito é muito difícil tirar a mira de 12 principalmente é muito difícil tirar se o teu dpi a sua sensibilidade não for muito alta colocar a mira no peito do adversário tentar puxar para cima é um dos piores erros que você vai cometer um dos piores erros que muitas pessoas cometem então a melhor forma para subir a mira de m1014 é tentar colocar a mira no peito no chão no chão um pouco abaixo do pé do adversário tentar puxar para cima com toda a força tenta treinar isso essa dica de tentar colocar em vez de colocar a mira no peito se a tua sensibilidade não for muito alta a sensibilidade aquela sensibilidade sem tudo sem e com uma dpi muito alta colocar a mira no peito e tentar subir é um dos é um dos piores erros porque a mira nunca vai passar dali se a tua sensibilidade for muito alta pode pode sair do peito e ainda passar a cabeça tá entendendo então a melhor opção é coloca a mira no pé não é no pé mas abaixo do pé um pouco e tentar subir a mira tudo para cima subir de uma vez só não é tentar subir um pouco mas é puxar mesmo para cima com toda a força esse é melhor dica para tentar subir a mira de m1014 e a parte da sensibilidade sensibilidade com m1014 a arma é muito e muito potente então parece que é muito pesado então coloca a mira coloca a sensibilidade tudo no seu teu dpi se for se tu jogas com 500 dpi por cima quanto maior a dpi quanto maior a sensibilidade melhor vai ser para o para jogar de m1014 então é isso aí rapaziada muito obrigado por ter chegado até até aqui se você gostou não se esqueça de deixar teu like e comenta sua opinião embaixo nos comentários vejo você no próximo vídeo e aí